Sentindo ousada, mas eu ainda sinto sua falta e não sei Ver o fim disso, só quero sentir o teu beijo aqui Todo o tempo tá passando e eu não sei dizer o porquê Dói todas as vezes que eu vejo e percebo quanto eu te preciso Te odeio, te amo, odeio te amar Não posso, mas eu não consigo colocar alguém em cima de você Te odeio, te amo, não quero te querer Você quer eu e precisa dela e eu nunca serei ela Sozinha vejo você observar Como se fosse a única que você já viu Você não se importa, nunca se importou Você nunca me deu a mim Sozinha vejo você observar Como se fosse a única que você já viu Como você nunca notou Você está me matando Te odeio, te amo, não quero te querer Não posso, mas eu não consigo colocar alguém em cima de você Te odeio, te amo, não quero te querer Você quer ela e precisa dela e eu nunca serei ela Te odeio, te amo, não quero te querer Te odeio, te amo, não quero te querer Te odeio, te amo, não quero te querer